E aí, galera, vocês sabem que quando alguém toma um susto e paralisa assim, quem vê chave já sabe o que fazer, não é não? Só você pegar o quê? A quantidadezinha módica de água, coisa pouca aqui na cozinha, e aí você já sabe, né? É só aplicar água sobre o seu amigo. Não quero molhar nada em volta, ó. Vamos tomar cuidado na hora de fazer isso em casa. Opa! Você tá louco? Você tá maluco? Voltou, querido? O que é essa? Você paralisou aí, eu fui te ajudar. Você tá louco?